Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais outro vídeo para vocês e hoje está aqui essa caixa, MercadoLibre, mais um dissipador top, né? A máquina, deixando o MercadoLibre aqui, apresentar para vocês, para vocês verem para vocês, para vocês, para vocês. Mais um DX7000 Vou ensinar pra vocês aqui Mais um DX7000 Cooler para processador Cooler para processador da Intel MT Ele é um cooler universal Olha aqui Ele é um cooler universal para processador Intel MT Características de Grampo de metal especialmente projetado E pan Tenteado Não oferece nenhum risco Que onde causa danos a outros componentes Fácil de instalar Reduz a temperatura do processador E estende a vida útil do processador Então eu recomendo Eu recomendo esse cooler aqui Recomendo ele Que é o DX7000 Recomendo mesmo Pode comprar porque é muito bom Muito bom Não tenho que reclamar Nunca me deixou na mão Nunca deu defeito nenhum Tá bom Aqui ó Nunca deu nenhum tipo de defeito Nada Nada Nunca deu nenhum tipo de defeito Eu vou remover a fita Fui doido Tem um dia que na primeira vez Eu nem vi isso Acabei colocando na moneyboard Depois que eu fui ver que Os comentários estavam lá Nossa amigo Você colocou lá Anticipador Hoje eu vou ensinar como é que coloca no 775 Isso é muito fácil Muito fácil Vou ensinar para vocês como colocar no 775 Aqui já tem todos os encaixes Tá Todos os encaixes Ó Esse do 775 Ele é o último aqui Tá Esquece não Pessoal É o último O último dos últimos Seja o primeiro Vamos dizer Primeiro do Do lado do processador Tá vendo Não tem segredo não Tá Eficiente demais Recomendo É eficiente demais Tá Pode Pode Comprar Porque É bom Já encaixou Já Já encaixou Tá Encaixado Só Colocar aqui Apertar aqui Ó Só apertar aqui Tá E aí Pessoal Agora É só Colocar aqui Uma pastinha térmida Tem uma pasta aqui Mas eu já prefiro já Deixar essa aqui no canto Já Tá Deixar já no canto Já Tão na minha máquina Sual Chato aqui São esses São esses Coisa chata São esses Tá atrapalhando Aqui demais Não é nada Impossível não Tudo é possível Aqui crê né Mas eu vou jogar daqui Aqui que é melhor Espador atrapalhando Só Deus Isso tudo É possível Tudo é possível Pronto Coloquei pessoal Forci muito Ele força muito Ele força demais Tá aí ó Já colocado Apresentar pra você O DX7000 Tá bom pessoal Agora nós vamos ligar Vamos ligar aqui Pra nós ver se Tá funcionando Vamos lá Vamos lá Tá bom Será que vai funcionar mesmo Isso aqui Vai Vai funcionar de verdade Pessoal Compra pessoal Isso aqui é É lindo Ligando a máquina É lindo demais Ligando a máquina Isso aqui né Ó Tá aí pessoal Coisa linda Tá vendo Tá aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima Tchau Tchau Tchau